Aliás, foi precisamente por aí que... Está a ver? E eu disse à vossa editora que não queria participar no debate, até porque já sabia que iam pôr, provavelmente, a fita encarnada. E ela disse, nem pense nisso. Não é esse o ângulo do debate que vamos ter. E, portanto, a correção e a lealdade... Mas o ângulo do debate não é o seu desempenho, é apenas o seu ponto de vista sobre estes sentimentos que ainda vivem nesta sociedade. E agora saia outra vez. Boa noite. Muito obrigada, Pedro Santana Lopes. Lamento que esteja, de alguma forma, chateado com algumas das coisas que fomos aqui dizendo, também, naturalmente, sobretudo, sobre a fotografia, uma das que exibimos, mas foi essa a fotografia que fez também com que todos nós, em Portugal, nos tenhamos lembrado de Pedro Santana Lopes, do quão a vítima foi, das mesmas atitudes que hoje também estão a atingir outra figura pública europeia, a primeira-ministra finlandesa. Também ela, alvo de críticas acesas por causa da sua vida privada, reforço por causa da sua vida privada. Eu acho que a reação de Pedro Santana Lopes hoje e o facto de ter saído de antena por ter sido mostrada uma fotografia dos anos 90 com a fita vermelha na cabeça, que na verdade era uma imagem, foi uma imagem que sempre ficou associada a ele, basta lembrar que no Contra Informação o boneco de Pedro Santana Lopes tinha essa fita vermelha na cabeça. Mas isto mostra que este fardo acrescido que os políticos de facto têm por estarem num cargo público, este fardo é pesado e, apesar de tudo, Pedro Santana Lopes ainda não está em paz com a sua herança e com aquilo que fez e com as fotografias que tirou e com o facto deste fardo, que é pesado e que é grande e que porventura é excessivo, ser exigido a uma pessoa com funções públicas.